Saudações, família! Ah, café da manhã! Essa não, proteção de panqueca! Você venceu dessa vez, baixinha. Não, é minha. Bom dia! Deb! Ainda tá fazendo isso? Resposta curta, Deb! Resposta longa, Deb! Precisa parar de fazer isso. Sempre que tentamos alguma coisa juntos, só o que você faz é... Deb, Deb, Deb! Você escutou o que eu disse? Legal! Panquecas, Deb! E com melasso quente, Deb! Garfo, Deb! Deb, 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 Deb! Isso foi horrível, não foi? Não sei, eu acho legal. Não! Eu tenho que fazer o Billy parar. Nora, é só uma nova mania. Ele vai esquecer isso. Lembra dos primeiros anos? A Phoebe não parava de fazer o giro com a perna. Ah, eu me lembro dessa dança. Dá uma olhada nisso. Não! Tá bem. É sério, se ele fizer isso de novo, vou ter que usar nele a velha e boa terapia com laser. Nora, terapia com laser é pra verrugas e pelo nas costas. Então, deixe o Billy em paz e termine seu café. Ai, tudo bem. Aí, cadê a minha panqueca? Que panqueca? Que panqueca? Que panqueca? Que panqueca? Que panqueca?